A Meríndia A Meríndia Asas da liberdade Sonha-lados no céu Força a glátea Dugui, meu pátria Bate a mão na Meríndia Dugui, meu pátria Bate a mão na Meríndia Dugui, meu pátria Bate a mão na Meríndia A Meríndia Terra sagrada, sangrada Peço dos filhos do sol Cantam a reconquista ancestral Desgatam a história Celebrando a memória E faz morada nas flautas Tambores e maracás Movimento é dança Dança, dança, dança Que busca a vitória Dança, dança, dança Movimento é dança Dança, dança Que busca a vitória Dança, dança, dança Na mata, na rua, na praça, no meu boi-bombar Minhas ideias são flechas de lutas Que radiam os céus de um tempo guerreiro Pra alcançar uma terra livre São bombilhas de fogo Desse formigueiro Vermelha América América tribal Vermelha América América tribal Faço morada na sua alta Mais tamborim E maracá Movimento é dança Dança, dança, dança Que busca a vitória Dança, dança, dança Dança, 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 dança Dança, dança, dança Na mata, na rua, na praça, no meu boi-bombar Minhas ideias são flecha de lutas Que rasgadas, dança, 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 dança O Dino Pato Pachamama Camerinha